Fala, manos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD E prestem atenção no que eu vou falar a partir de agora Ronaldo faz suas lives tradicionalmente aí segunda, quarta e sexta E ontem ele fez um desabafo para a torcida do Cruzeiro Pedindo para que ela não faça aqueles cantos homofóbicos de racismo Porque ela mesmo pode prejudicar o Cruzeiro Vamos dar uma olhada então no que o Ronaldão falou Mas não poderia deixar de pedir mais uma vez um favor A torcida, essa torcida que nos enche de orgulho Mas que seja cada vez mais vigilante Não somente com você mesmo Mas com quem está do teu lado, quem está próximo Quem está xingando o outro do outro lado Acho que a gente tem que começar a fazer esse tipo de cobrança entre nós mesmos Não é aceitável, não é tolerável mais Cânticos homofóbicos na nossa torcida Também não é tolerável, não é aceitável também Cânticos de racismo na nossa torcida Portanto, agora a gente está sendo julgado no STJD Com uma possível multa, possível perda de pontos Isso é gravíssimo Além do ato em si Que já em 2022 não é tolerável esse tipo de comportamento E a gente vai estar vigilante aqui Sempre cobrando você, torcedor Que tem um maior respeito Que tem essa responsabilidade na hora de torcer É importante você saber que além De você não estar se comportando bem na sociedade Você pode prejudicar o teu time O teu time que você torce A gente pode sair prejudicado por causa disso A gente pode perder pontos que a gente consegue jogando dentro de campo Suando a camisa E a gente pode perder um projeto inteiro Por um ato isolado de um torcedor ou outro que xinga Não é aceitável, gente Não é aceitável mais isso É para quem está meio perdido no meio do pagode, pessoal A gente vai explicar nesse vídeo O que aconteceu para rolar esse assunto aí durante a live E se o Cruzeiro pode perder ou não pontos Dinheiro com o que aconteceu na partida contra o Grêmio A gente vai explicar tudo direitinho para vocês Antes disso, dá aquela moral para o CDD Deixa sua curtida no vídeo Compartilha com os amigos E se inscreve aqui no canal Acionista majoritário da SAF do Cruzeiro O Ronaldo pediu o fim dos cantos homofóbicos Nas arquibancadas em jogos do Cruzeiro Durante a sua live, nesta quarta-feira O fenômeno lembrou que as músicas com manifestações preconceituosas Não são mais toleráveis e geram risco de punições esportivas Prestem atenção na situação que pode, sim, tirar pontos do Cruzeiro Cruzeiro e Grêmio serão julgados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva Na segunda, dia 30 de maio Por troca de insultos homofóbicos de suas torcidas Na partida de 8 de maio Não só o Cruzeiro, mas também o Grêmio vai ser julgado Mas é o Cruzeiro que, infelizmente, pode ser o mais prejudicado desse dia A denúncia partiu da Procuradoria do Orgo O Cruzeiro foi em curso no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva E poderá, até mesmo, perder os pontos da vitória por 1x0 Devido ao comportamento da sua torcida O Grêmio foi enquadrado no parágrafo 2º do mesmo artigo Que é mais leve Ronaldo lamenta o comportamento dos torcedores Isso aí vocês já viram, né, pessoal Também na próxima segunda-feira, dia 30, o Cruzeiro será julgado pelo STJ Outra coisa, hein, pessoal Pelo arremesso de dois copos dentro de campo na partida contra o Grêmio Abre aspas Reprovando todos os atos A Procuradoria denunciou o Cruzeiro por não prevenir e reprimir o arremesso de objetos no campo Infração descrita no artigo 213 Inciso 3º No Código Brasileiro de Justiça Desportiva E vamos lá, pessoal Pra quem quer entender, quem é leigo no assunto E quer entender direitinho O que esses artigos servem Vamos lá Veja o que prevê cada artigo Artigo 213 Deixa de tomar providências capazes de prevenir e reprimir O lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento esportivo É o que aconteceu na partida contra o Grêmio A vitória do Cruzeiro Pena de multa de R$100,00, né, a R$100,000,00 Artigo 243G Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante Relacionada a preconceito em ração de origem ética Raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência Pena Prestem atenção no que o Cruzeiro pode tomar nesse julgamento Parágrafo 1 Caso a inflição prevista nesse artigo Seja praticada simultaneamente Por considerável número de pessoas No caso, a torcida, né, pessoal Vinculadas a uma mesma entidade de prática desportiva Essa também será punida com a perda No número de pontos atribuídos a uma vitória No caso, a perda de pontos No regulamento da competição Independentemente do resultado da partida Prova ou equivalente E na reincidência Com a perda do dobro Do número de pontos Atribuídos a uma vitória No regulamento da competição Independentemente do resultado da partida Prova ou equivalente Caso não haja atribuição de pontos Pelo regulamento da competição A entidade de prática desportiva Será excluída da competição Torneio ou equivalente Parágrafo 2 e último, né, pessoal Dessa matéria A pena de multa prevista nesse artigo Poderá ser aplicada à entidade Da prática desportiva Cuja torcida praticar os atos discriminatórios Nele tipificados E os torcedores identificados Que não foram identificados E também não vão ser, né Porque muita gente, infelizmente Ficarão proibidos de ingressar Na respectiva praça esportiva Pelo prazo mínimo de 720 dias 720 dias Quase mais de dois anos Pra falar a verdade, né, pessoal O Ronaldo já falou O próprio texto já falou, né, pessoal Que pro mundo de hoje É inadmissível Tal ato Que aconteceu E tá acontecendo no mundo todo Infelizmente Coisa que vocês estão vendo Que pode sim Prejudicar o Cruzeiro Levar todas as medidas E pensar muito bem Na hora de cometer novamente Não pode cometer novamente Pra falar a verdade Tem que repensar muito Porque isso Pode gerar um prejuízo Danado pro Cruzeiro Deixa nos comentários O que vocês acham disso tudo Não se esquece do like no vídeo E sua inscrição Aqui no CDD Valeu Falou Tamo junto É nóis Falou São Eles Anartes C quarters rentes